O tempo volta para trás O que eu quero recordar O tempo volta para trás O que eu quero recordar Meus tempos de criança Na terra a trabalhar Meus tempos de criança Na terra a trabalhar O cheiro da terra labrada Na cozinha cheirava a pão E nos nossos tempos livres Jogava-se ao peão E nos nossos tempos livres Jogava-se ao peão Beber meus irmãos Escolhendo a batata e o feijão Deber meus irmãos Escolhendo a batata e o feijão E eu comer a mais nova Levava chouriço e pão E eu comer a mais nova Levava chouriço e pão Caminhada se humilhou Para mais tarde colher Semiava-se o milho Para mais tarde colher De novo chamavam por mim Para levar de bebê De novo chamavam por mim Para levar de bebê Corria para os verdes campos Recolhendo lindas flores Recolhendo lindas flores Corria para os verdes campos Recolhendo lindas flores Para dar à minha mãe Um raminho com amor Para dar à minha mãe Um raminho com amor Levantava-me de manhã O cantar dos passarinhos Levantava-me de manhã O cantar dos passarinhos O povo sem fava ou trigo Era assim o nosso minho O povo sem fava ou trigo Era assim o nosso minho Eu jogava a cabra cega E tão bem a escondidinha E tão bem a escondidinha Eu jogava a cabra cega E tão bem a escondidinha Oh espete e a macaca Era assim nossa vidinha Oh espete e a macaca Era assim nossa vidinha Pisava-se ao vos pés E melhava-se ao vos pés E melhava-se o centeio No Ferreza abamos o terço Em família alareira No Ferreza abamos o terço Em família alareira Fizesse chuva ao sol Não faltava alegria Fizesse chuva ao sol Não faltava alegria Na aldeia da Ceara Era assim que se bebia Na aldeia da Ceara Era assim que se bebia Na aldeia da Ceara Toda a gente ia à missa Na aldeia da Ceara Toda a gente ia à missa Gente alegre, cheia de fé Neles não havia preguiça Gente alegre, cheia de fé Neles não havia preguiça Não faltavam as cantigas E a nossa união Não faltavam as cantigas E a nossa união Gente simples e humilde Moram no meu coração Gente simples e humilde Moram no meu coração Moram no meu coração Obrigado.